Enigma do Oriente Esse é o canal da Coruja Bom pessoal, opção número 1, Santo Antônio Opção número 2, Santa Bárbara Opção número 3, São Pedro Opção número 4, Santa Saracali Participe da nossa promoção De eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta é a gravação de áudio Ou gravação de vídeo Canal Enigma do Oriente Vamos na opção número 1, Santo Antônio Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Vamos ver Revelação urgente Na sua vida Qual é a revelação urgente? O que vai acontecer de urgente Nos seus caminhos Na sua vida Mentaliza por favor aí E veremos aqui agora Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Viva Santo Antônio Revelação urgente do Santo Antônio Para você hoje É o seguinte aqui Presta atenção Uma pessoa que está distante de você Mas é do seu destino Sabe a sua orgulhosa Esse obstáculo que está entre vocês Não vai durar Vem aqui uma reconciliação Vem um encontro que vocês vão ter Aonde o amor vai prevalecer Depois de uma conversa Haverá uma clareza Aonde vai trazer alegrias Para essa relação que vocês têm Tá bom? Aqui vocês realmente têm uma sintonia Para ficar juntos Existe amor nessa situação Existe uma energia Que vai trazer sucesso Para vocês permanecerem juntos Então acalme o seu coração Esse período de longitude Obstáculos Ou bloqueios até É um período que em vez de separar vocês Vai aproximar vocês De uma forma ainda mais forte Tá bom? Então o Santo Antônio fala para você Acalmar o seu coração Adapte a sua situação Mas esse foi o primeiro recadinho aí Para a sua vida Qual é o segundo recadinho Que o Santo Antônio traz para você? Salve Santo Antônio Bom, aqui o Santo Antônio fala para você Que você vai entrar no período agora Onde a sua vida financeira Realmente vai Chegou a hora de você colher Vai melhorar a sua vida financeira aqui Eu vejo os caminhos se abrindo E você colocando seus planos em prática Uma coisa que você quer muito na área financeira Se concretizando Eu vejo aqui as portas se abrindo para você Onde você vai ter um equilíbrio financeiro maior Uma realização financeira Que vai te trazer uma dignidade Vai te trazer prosperidade Aqui a mãe Oxum Que é a dona do ouro Juntamente com o Santo Antônio Dizendo que chegou o momento Chegou o seu momento agora Agora é a hora de você Realmente ter um autocontrole Porque vai vir muitas coisas boas para você Tenha controle emocional Para você administrar a estabilidade Que está por vir aí Vem uma estabilidade Vem uma segurança Tá bom? Na sua área financeira Onde a realização de sonhos De objetivos e de projetos Estarão acontecendo Algumas pessoas vão abrir o próprio negócio Tá bom? Ou para quem tem o próprio negócio Vai ter prosperidade E outras pessoas Realmente serão contratadas no emprego aí A espiritualidade O seu mentor espiritual nunca te deixou Apenas você estava passando por um momento de aprovação Então adapte a sua vida Se estava sendo testado Tá bom? Ou testada Segundo recado de Santo Antônio Qual o terceiro recadinho de Santo Antônio hoje para você? Bom, o terceiro recado aqui Santo Antônio fala o seguinte Sua saúde está boa Mas não deixe de fazer o seu check-up Não deixe de fazer aquela revisãozinha sempre, né? Cuide da sua saúde Você não terá problema Cuide agora para não cuidar depois Para não chorar depois, né? Aqui pede para você ser esperta Entendeu? Ou esperto Cuide da sua saúde Cuide dos seus pensamentos Também que não deixa de ser saúde Para quem não sabe Os pensamentos também tem a ver com saúde mental, né? Tire as dificuldades da sua mente Pare de ser negativo, né? Não deixa de ser área de saúde também Seus caminhos estão abertos Estão se abrindo cada vez mais Vem uma temporada agora na sua vida Vem um ciclo de inícios Um ciclo de realizações Seja esperto Observe quem estava do seu lado no outro momento Não fale muito da sua vida Porque Santo Antônio está falando Que você vai colher agora os frutos Chegou o seu momento Então desde já Coloque o seu nome na corrente de oração Agradeça a Santo Antônio Por estar trabalhando a seu favor Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E participe da nossa promoção Se você achou que não combinou Com a sua realidade, né? O WhatsApp está na tela do vídeo São cinco perguntas Onde eu respondo via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Preço simbólico Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Quero agradecer a todo mundo de Portugal Pessoal de onde? Pessoal do México, Paraguai, Uruguai, Venezuela Canadá, Japão Olha onde nós estamos indo, hein, gente? Pessoal também da Alemanha, Holanda Pessoal de... Pessoal do Brasil, meu Brasilzão maravilhoso Brasília, Campos São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, Bahia Recife, Goiás Goiânia Mato Grosso Pernambuco Bahia, de novo Todo mundo ligado aqui no nosso canal Vamos agora com a Santa Bárbara Essa Santa maravilhosa Vamos ver aí agora com a Santa Bárbara As revelações para a sua vida Revelações urgentes O que vai acontecer rápido na sua vida Viva a Santa Bárbara Viva a Santa Bárbara Que a Santa Bárbara abençoe todos aqui, tá, gente? Vamos ver com a Santa Bárbara Quais são as revelações? Quem acredita na Santa Bárbara, deixa nos comentários aí Viva a Santa Bárbara As três revelações Bom, o que a Santa Bárbara vai falar para você? Primeira revelação Para as coisas acontecerem na sua vida Para você ter êxito Você tem que ter paciência Você é uma pessoa que não sabe esperar, tá? Se você tiver paciência Você vai superar o obstáculo E vai conseguir realmente o que você tanto deseja Que para muitos aqui é uma reconciliação com uma pessoa, tá? Ponto Tenha um espírito brincalhão O que é um espírito brincalhão? Leve a vida com leveza, com alegria Pare de se cobrar tanto Pare de ser negativo Agradeça Quando você pratica gratidão Você colhe benefícios Aqui pede para você realmente Se libertar Se finja de mosca morta Ou se finja Deixe as pessoas acharem que estão te enganando Seu momento está chegando O momento de você crescer De você realizar os seus projetos Está perto A espiritualidade está do seu lado Aqui quem quer uma reconciliação Terá essa reconciliação Deixe as pessoas falarem Deixe as pessoas te julgarem Ai você é doida Você é doida Voltar para essa pessoa Só você sabe o que é melhor para você Se livre dessas energias negativas A espiritualidade vai te dar o que você quer O seu mentor espiritual Vai trabalhar ao seu favor Para você ter o que você deseja Basta você ter paciência Saber esperar Santa Bárbara trouxe o primeiro recado Segundo recado para você Entenda o que vai ser falado aqui Você tem muito apego ao passado Por isso que você não consegue As coisas novas Por isso que você não consegue os seus objetivos Por que? Você se apega ao que você já teve Muitas pessoas aqui não prosperam na vida financeira Porque fica apegado ao passado Ah eu tinha isso, eu tinha aquilo Eu vivia isso, eu vivia aquilo E isso você trava os seus caminhos Volte-se para dentro Medite Entenda o seu potencial Entenda a sua energia Que com isso você vai criar possibilidade Se você melhorar a sua energia Valorizar as coisas certas Você vai ter possibilidade total De se destacar no meio da multidão Entendeu? Fica a dica Quanto mais conhecimento você tiver de você Quanto mais você descobrir a sua força A sua essência Quanto mais você desapegar do passado Você vai ter prosperidade Uma situação já foi uma revelação A segunda revelação para essas pessoas daqui É que você não prospera Porque você mesmo se limita Tá bom? Se você abrir a sua mente Ninguém te segura Se você acreditar na sua força Você vai ter muito benefício Na área financeira e até na área espiritual Terceira revelação que a Mãe Assam traz para você Bom, a Mãe Assam fala o seguinte Está chegando um momento aí Que você tem que ser Mais intensa Mais intenso Valoriza o momento que você está vivendo E com isso você vai sim Trazer para você Você vai ficar atrativa Ou atrativo E com isso você vai trazer os benefícios da vida Lembra que eu te falei da mente ali agora? Se você desapegar do passado Você vai entrar com uma energia nova E com isso você vai atrair Tudo que é seu por direito Viva momento a momento Não viva de passado Viva o hoje Seja bom hoje Dê o seu melhor hoje Porque aí você vai colher melhor coisas amanhã Então você se equilibrando Você vai conseguir Vai conseguir Seus benefícios Não seja rebelde Não seja temoso com a espiritualidade Vem realmente Um momento onde você vai ter tudo que é seu por direito A espiritualidade fala para você usar a sua força total E com isso você vai conseguir seu objetivo Dê o seu melhor em tudo E você terá o benefício Em pouco curto de tempo Salve Santa Bárbara Ele é um dia fortíssimo aqui, gente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Bom, deixe o seu nome aqui Para participar da corrente de oração da Santa Bárbara Que a Santa Bárbara abençoe o seu dia Abençoe os seus caminhos Esteja com você aonde for Coloque o seu nome e os seus pedidos Para que a Santa Bárbara abençoe você Não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico Deixa eu me abrir a água, pessoal O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom, pessoal? Resposta é gravada via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Salve São Pedro Que São Pedro abençoe a todos vocês Vamos ver com São Pedro Revelação da espiritualidade para você Com São Pedro Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Estão gostando? Estão gostando, né? Opa! O que São Pedro traz para você? Olha isso Primeira revelação de São Pedro Aqui para você É que Você vai iniciar um novo relacionamento Na sua vida Um relacionamento de amor Um relacionamento Com uma pessoa nova Vem prosperidade E abundância de sentimentos Vem um novo amor para a sua vida Haverá um encontro aí Onde vocês vão realmente Se identificar de vez Com uma pessoa maravilhosa Que está chegando Tá bom? Essa pessoa aqui Você vai conhecer do nada E isso vai fazer você Entrar num momento de reflexão Aonde você vai se permitir A mudar a sua vida Por essa novidade Que vai te fazer muito bem É uma mudança muito positiva É uma pessoa Pode ser mais nova que você Na idade ou no pensamento Mas ela vai trazer para você Uma sincronia muito forte E vai realmente mexer Com o seu lado emocional E vai renovar a sua vida Vai te trazer esperança e alegrias É uma pessoa boa, tá? Você vai gostar muito Dessa pessoa que está chegando Na sua vida E não demora, tá, pessoal? Segunda revelação de São Pedro Para a sua vida Bom, São Pedro fala aqui Que infelizmente A sua vida está toda travada Porque você foi Vítima de feitiço E isso enrolou os seus caminhos Seu dinheiro não rende Não tem prosperidade Não tem amor Não tem nada Por quê? Existe uma magia Atuando nos seus caminhos aí Que tem que ser cortada Para mais detalhes Você pode entrar em contato Fazer uma consulta comigo Ou com qualquer outro Tarólogo da sua confiança Mas tem que ser cortada Essa energia aqui É o que São Pedro fala Tá bom? Terceira revelação De São Pedro Para você Bom, aqui São Pedro vem confirmando Existe um novo amor Lá para entrar nos seus caminhos Mas tem que ser cortada Uma energia de olho grande Que foi feita Para você aqui Tá bom? Aqui existe uma energia Que trava os seus caminhos Tá? E é que pede Para você cortar Um feitiço Que foi feito Tem um novo amor Para entrar nos seus caminhos aí Você viu, né? Mas Nas outros dois recados Pedindo para você cortar Uma energia Que atrasa a sua vida Corta logo isso aí Para você conseguir Seus benefícios Coloca o seu nome Na corrente de oração Para que São Pedro Abençoe os seus caminhos Abençoe a sua vida E a vida das pessoas Que você gosta Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe O seu like Vamos agora Com a poderosa Maravilhosa Santa Saracalha Essa santa que eu amo Foi a primeira santa Que eu tive ligação Porque o meu lado É todo da Umbanda Oriental Tá, pessoal? Inclusive o meu cigano Se chama Iago E é uma cigana Que eu amo Que é a Santa Saracalha Recado da espiritualidade Para você Viva a Santa Saracalha Mentaliza Vamos ver a revelação Da espiritualidade Urgente para você Manda esse vídeo Para a sua amiga, hein? Ou para o seu amigo Que a Santa Saracalha Abençoe a todos Que aqui estão Primeira revelação Santa Saracalha Fala que tem uma pessoa Que te ama muito Tem uma paixão forte Por você Está sentindo a sua falta Tá? Essa pessoa está pensando Muito em você Ela quer renovar A energia com você Vocês têm uma ligação Muito forte Você representa Para essa pessoa O amor realizado E essa pessoa Ela tem sentimentos Por você Mas não fala Só que vem Atrás de você Também Sente muito A sua falta E a sua energia É muito forte Para essa pessoa Aqui Essa pessoa Vem até você Ela não vai conseguir Se manter longe Primeira revelação Que a mãe Sara Traz para você Segunda revelação Segunda revelação Segunda revelação Que a Santa Sara Fala ainda Que essa pessoa Como eu falei Pensa muito em você A noite Sente muito A sua falta Tem muito sentimento Mas oculta Vem uma vitória Entre você E essa pessoa Só que você vai ficar Entre ela E uma outra pessoa Também Tem um novo amor Chegando Uma nova opção Não é nem novo amor Você vai ter que escolher Entre essas duas pessoas E você vai ter Um relacionamento Com uma delas Sério Tá bom Casamento Noivado Aí você tem que Fazer a sua escolha Oh que problema Ótimo Viva a Santa Sara Cali E a terceira revelação É qual Santa Sara Santa Sara Confirmando aqui É chegado o momento Na sua vida Que você vai resolver A sua vida amorosa Vem uma harmonia total Vem uma grande virada Na sua vida amorosa E vem aqui Uma conversa franca Que você vai ter Você vai escolher Uma pessoa Você vai ter vitórias Você vai tomar atitude Aonde você vai realmente Ter que fazer uma escolha E com isso Vai iniciar A sua vida amorosa De uma forma linda Que a Santa Sara Abençoe a todos Hoje, amanhã e sempre Eu sou Igor Silva E você é o canal Enigma do Oriente Enigma do Oriente E você vai tomar atitude De uma forma linda Ai linda E você vaiミー Meu Deus Um dose Far Que o Vem Vem А